Lula é elegendo Dilma? Não, na minha leitura não. É bom lembrar que o caso do México, o mandato do presidente é de seis anos, desde a reforma constitucional de 1933. O primeiro eleito com seis anos foi o grande presidente, o célebre Lázaro Cárdenas, que governou de 1934 a 1940. O presidente André Manuel López Obrador, conhecido pela Associação de Anlu, o López Obrador é um presidente que saiu originalmente da sua vida política do PRI, foi para um outro partido chamado PRD e depois fundou o Morena, que é um movimento mais à esquerda do que era o PRI, que dominou a vida política do México até o ano 2000, quando perdeu a eleição para o PAN. Bem, o México tem uma longa tradição que vou passar por cima aqui, mas tudo isso parte da Revolução Mexicana de 1910, que abriu a era das revoluções do século XX. A era das revoluções do século XX começou justamente no México, que deu origem, inclusive, à Constituição, extremamente importante, todo mundo estuda a Constituição de 1917, que é a Constituição Social, com a questão da reforma agrária, artigo 27, artigo 123, sobre a questão das leis sociais dos trabalhadores e por aí vai. Então, a candidata, ela tem uma experiência política, foi chamada de prefeita do Distrito Federal, que é complexo, não é uma coisa fácil. O López Obrador tem seus críticos, ele é formado em ciência política, conhece muito a história mexicana, ele é de um estado muito pobre, chamado Tabasco, no Golfo do México, e elegeu o seu assessor numa votação, lá não tem dois turnos, numa votação, uma vitória assim, a caixa planta, teve 59% dos votos, quer dizer, passou por cima da candidata à oposição, que também era uma mulher, que era aliada dos três, sustentada por três partidos extremamente tradicionais, dois deles, especialmente o PRI e o PAN. Agora, o que chama a atenção é que isso referenda ao sexênio do López Obrador, que é muito polêmico, é um governo à esquerda, mais à esquerda da história das eleições do México desde 1920, o governo López Obrador, e a sua candidata, que tem vida própria, política, vale lembrar, ela deve seguir essa tendência do López Obrador, ela vai tomar posse em dezembro. Agora, por fim, o que chama a atenção de forma muito positiva é a presença das mulheres, você vê as duas candidatas que disputaram, era a Sotil, que era a candidata do grupo de oposição, e a Cláudia, que é a candidata do Morena. Nos estados, é incrível a participação e a vitória de mulheres como governadoras. Em alguns estados, três candidaturas disputando, quando se olha os resultados, eram três mulheres. Então, a participação de mulheres como governadoras, como nas subprefeituras da cidade do México, nas subprefeituras são eleitas, é uma coisa fantástica, que pela primeira vez na história, uma presidente mulher identificada com o programa de esquerda, com as especificidades mexicanas, e que vive muito próximo aos Estados Unidos. Aquela questão atribuída, a frase atribuída a vários políticos mexicanos. Alguns dizem que foi o Cardenas que diz, pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, o México é muito dependente, desde o TLC, do Tratado de Livre Comércio de 1994, uma relação muito forte com os Estados Unidos. Então, vamos ver agora como é que vai ser. Ainda a violência, infelizmente, marcou a campanha, teve candidatos assassinados. Esse é um problema, cresceu muita violência nos últimos 20 anos, não só no seticênio, mas nos últimos 20 anos. E a nova presença também vai ter de enfrentar isso. Agora, a violência, em grande parte, é por causa do tráfico de drogas, mas porque é uma demanda enorme, que é o mercado norte-americano. A Cláudia Sheinbaum, nova presidente do México, ela é física, tem doutorado em engenharia energética. É isso aí. Professor Marco Antônio Villa, aliás, viu, professor Iguga, essa moça aqui, você está falando das mulheres na política, recebeu o convite de 72 partidos. Ah, é isso aí? É, 72 siglas convidaram essa moça, mas ela é firme com o jornalismo, faz par constante com o jornalismo, não sairá, não sairá, vai ficar. Obrigado, professor Marco Antônio Villa, até amanhã. Amadeu, só uma questão, se ela saísse candidata, eu transferiria o título aí para a Terezinha. Opa! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Guga Noblá, obrigado, Guga! Obrigado, e só um detalhe, lá no México, desde 2014, tem paridade para cargos executivos, tem que ter o mesmo número de candidatos, homens e mulheres, e você vê que isso faz a diferença. Sim. Está fazendo. Mas é isso, até amanhã. Está fazendo a diferença. Muito bem, nesse momento, a TV Meio faz uma divisão aí das suas afiliadas, você vai acompanhar aí as informações da sua região, e nós aqui seguimos com o Agora. Agora Piauí, oferecimento, Chevrolet Cruze, o melhor de sua categoria, São João do Coração, Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição, Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde, LG Informática, impressão de qualidade, e Paraíba, mais facilidade para você, na loja, site e aplicativo. Agora é com o Agora, e vamos trabalhar para que Deus nos ajude, vamos com os destaques de hoje, os melhores do jornalismo em nosso estado, trazem as manchetes, olha aí, farol, a chegada das inteligências, artificiais, Ari. A Poliex, manchete, Silvio pelos carroceiros, e Tanandra, pelo fim das carroças, quem vencerá o duelo? É o João. Quem vai vencer? Quem, quem, quem? Eu não sei, quem? Quem, quem, quem? Você sabe. Vamos mais. A Poli Tração. Vamos mais, vamos mais, atenção, manchete do France. Ou vai, ou acha. Federação PSDB barra Cidadania convoca reunião extraordinária após rompimento do grupo de Mário Rogério. Ou vai, ou racha, ou quebra a tampa da caixa, France Teixeira. Isso aí, Amadeu. Vamos mais, vamos mais. Atenção para a manchete do Marca Farol. Urgente, urgente. Opa. Rafael convoca os dez aliados da bancada federal. O que está em jogo? Eu não sei, não. O que está em jogo? Mas você sabe. O Marca. Por que você sabe das coisas e não fala? O Marca que sabe. Explique. O Marca não é de ficar com blefetes. Mais, 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 vamos lá. Nunca blefa. Atenção para a Polínea Farol. Fábio Novo diz que não cairá em armadilhas da oposição. Ah. Cortina de fumaça e desespero, diz ele. Desespero? Desespero. Seguimos, seguimos. Dessa vez a manchete é com Farol. Júlio, o Arco Verde, desabasta. Opa. Esqueçam Lula e Bolsonaro. Nacional só interfere em 11% do local. Toma Farol. E desafia a França. Progressistas vai eleger 50 prefeitos. Toma Farol, toma França e toma a Poliana. Mais, 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 vamos mais. A Poliplex. É. Essa daí nem ele sabia. Ele não viu no grupo quando a Poliplex contou Inteligência Artificial. Não, ele já tinha criado. Não, rapaz. A Poliplex está sendo um pódio de ouro, cara. Essa aí é. Não, eu estou falando do conteúdo. Ah, sim. Conteúdo. Desculpa, sorry. A Poliplex, sim, mas o conteúdo foi a de agora. Entendi, entendi. O conteúdo é que difícil. Não, eu não estou sabendo não, sabe? Não, mas eu não estou sabendo do conteúdo de nenhum. Aqui tudo para mim é surpresa. Sim, sim. Mas essa é mais, porque é mais recente. Ora mais. Tereza, Tereza Brito, faz joinha com o governador Rafael. Eu não entendi isso aí. Agora vai. Vai para onde? Olha, eu não entendi nada. Faz joinha. O que vai fazer joinha? O que é joinha? E ela está muito questionadora, essa IA. Tá. Agora vai. Eu estou falando a perguntar. Quem vence o duelo? É. Ela é para responder, não é para perguntar. Não é? Concorda? É, pois não, mas ela vai responder na hora. Aí é. Na hora H. É isso, Nádia? No dia D. No dia D, na hora H, no segundo S. Do Senna. Mas, mas, mas vamos... Não, pois é, o grupo, mostra aí. Aí estão jogando. Olha eles aí, olha eles aí. França, tem cheiro a marca da seriedade. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Adia Poliana.